Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo em sol fumante Sou que choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber esta noite Pra arrancar essa dor do meu corpo Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Eu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom ousado caído no canto da penteadeira Um vestido leve cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Amém